Fui justo nesse dia em que eu conheci tua mãe. O que eu já tava de unhar a fazer, era atento. Eu via que era trabalhando eu tocar. Agora só pega a música e sai mais bonita. O povo é cheio de preconceito quando a mulher resolve se separar. Vou ver se trabalhar no circo é melhor do que fazer circo. Aí você pode dar adeus a sua família porque circo anda, viu? Mesmo no Brasil quase tudo aí. Vai viver a vida num mundo de fantasia, tem mesmo que arrumar um trabalho. Trabalhar no circo. Isso não é trabalho. Eu quero ir embora dessa cidade aqui. Eu não acredito que não comeu só e tão vendo. Desobedi, então eu não lhe disse a você. Diga! Me engorda agora esse choro que eu quero ver você. É como um cara de homem. Seu fã! E vocês, preparassem... O que é que está Moine? O menino pássaro? Tu não tá entendendo que eles tão querendo um mangá de tu. Oi, filho de jegue! Lá vai o filho de jegue! É isso que você quer? Me responda! Não. Não o quê? Você veio pra cá sozinho. Porque você quer ir embora com o circo. Quer ser palhaço, não é? Eu vou pra cá sozinho.